Olá, tô aqui esperando a paciente trazer um exame e lembrei que não falei com vocês ainda, hoje de manhã foi muito corrido, depois eu vou contar porque eu fui no oftalmo e tal, ainda vou ter que voltar quinta-feira porque não consegui dilatar minha pupila, mas estamos aí. Olá, então, última semana desse ciclo hoje, hoje de manhã no caso não tem nada, né, e daí eu aproveitei para ir no oftalmo, mas acabou que era muito tarde já o horário que eu marquei e eu esqueci da dilatação da pupila e se eu dilatasse eu não ia conseguir atender agora de tarde, então eu preferi não dilatar e remarquei para quinta-feira, que quinta-feira eu não vou ter nada o dia todo porque o professor vai para um congresso, então não vai ter ambulatório. Tá chovendo, vou pegar a chuva mesmo, é só um pedacinho, não vou morrer. E deixa eu pensar, ah tá, então foi o ambulatório da Cardio, agora foi bem tranquilo e tô indo para casa. Olá, olá, tá gente, cheguei em casa, já comi, consegui ler um capítulo do livro da Madicel de hipertensão da infância, que é muito bom, e agora vou me arrumar para ir para o poli, mas antes eu tô aqui mexendo no meu planner, queria mostrar para vocês, eu tô colocando aqui minha meta semanal, que são pelo menos três capítulos e três vídeos, sem contar os assuntos que são pedidos pelos professores, eu tô tentando manter pelo menos isso, né, de meta. Tô indo bem até, tem uma semana que não vai, mas quantas semanas deu certo. E tem todas as outras coisas aqui também, né, tem a minha semana completinha aqui, ó, deixa tudo bonitinho, amarelo os horários das aulas, outros compromissos, bem legal. Deixa tudo aqui no planner, né, porque se a gente não se organizar, a gente não vai a lugar nenhum. Olá, bom dia! Então, hoje eu estou saindo do ambulatório, o último dia do ambulatório da hematopediatria, hoje. Foi bem tranquilo, apesar que eu peguei uns pacientes meio estranhos, umas coisas meio... What? Enfim, mas foi tranquilo. E a gente também tirou fotinho pro prof. Muito fofo. E... Agora eu tô indo pra casa, um monte de coisinhas pra resolver, vou estudar um pouco também. E aí... É isso, né, queridos? É isso. A tarde... Hoje começa meio dia e meio, meio dia e meio tem mais. Veio dia. Olá, olá! Então, estou em casa. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu sempre planejo mais ou menos o que eu vou fazer. Mas... Se eu chego em casa... Puta aí... Coisa feia falar palavrão. Se eu chego em casa... E não sento... E já faço... Eu me distraio. E não faço... Nada. Sério. Tipo, eu tinha me programado pra arrumar umas coisas aqui no meu quarto que estavam muito bagunçadas. Aí eu cheguei e já fiz isso. E já botei aqui, ó... Numa listinha, três coisas que eu quero fazer agora. E tô sentando e vou fazer. Porque se eu não fizer isso... Tipo, eu abandono, sabe? E, tipo, demoro mais umas três semanas pra fazer essas três coisas. Que são três coisas simples e que eu preciso fazer. Então, eu já sento aqui... E já faço. Isso é uma das coisas que dá, tipo, pra você pensar... Em relação à produtividade, sabe? Sentar e já fazer e já resolver o problema. Acho que isso fala muito, assim, nessa questão de produtividade. Porque se você começa a se enrolar... E é muito fácil se enrolar. Tipo, não é, assim... Ai, é só fulano que se enrola. Não, gente. Todo mundo se enrola. Tipo... É muito fácil. Você se distrai. Tem muita coisa pra ver. Então, você se distrai muito fácil. Eu tento ir direto pro que eu preciso fazer. Porque daí agora eu já abri o computador e já lembrei de mais um monte de coisa que eu tenho pra fazer. Mas eu tenho que focar nessas três aqui que são as mais importantes desse momento. Então... Eu já vou até abrir aqui. Pra não me perder. Ave Maria agora. Mas tá, era isso que eu queria comentar com vocês. Meu ambulatório começa meio de e-mail hoje. Então daqui a pouco eu já tenho que almoçar. Tchau. Oi. 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 Estamos chegando no hospital, né, papai? Para o último dia de estágio de cardiologia pediátrica. Sim. Esmite. 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 Tem provinha hoje. Não é, pai? É. Aprendizado. Momento privilegiado de estudo? Momento privilegiado de estudo. Abraço. Olá, olá, gente. Então, na quarta-feira sempre parece um dia que eu dou uma sumida, assim. Então, hoje de manhã teve... Um primeiro, que ontem à noite eu fiquei só estudando para o testinho do meu pai. Que foi agora de manhã. Deu tudo certo. Foi super bem, inclusive. E... Só digitar um negócio aqui. E... Tá. Daí foi o último dia do meu pai, infelizmente. Né? Semana que vem eu vou começar lá no posto de saúde. Aí agora de tarde foi neuro também. Foi encerramento. Foi bom. Peguei um paciente muito tranquilo. E um paciente mais difícil. Mas que também foi de boas. Aí fui com a minha mãe ver umas coisas da viagem. Que eu vou viajar no meio do ano. E aí... É... Vim pra casa agora. Resolvi um monte de coisa. E... Agora tô dando uma lida nesse capítulozinho aqui, ó. De insuficiência respiratória e choque. Da MediCell. Da... De pediatria. Do livro de pediatria. Tô tentando manter minha meta de... Três capítulos e três videoaulas. Amanhã eu não vou ter estágio, né? Mas... Eu vou dilatar a pupila às oito e meia da manhã. Então minha manhã e início da tarde provavelmente serão inúteis. E aí... Agora, daqui a pouco, tô indo pro cross com o meu irmão e a Júlia B, minha cunhada. Treinar, né? Tô podre. Mas vou treinar. E eu queria muito estudar. Tipo, hoje eu tô bem produtiva. Assim, hoje eu fui bem... Fui bem produtiva mesmo. Consegui resolver várias coisas. E tá muito bom. Tô bem feliz. Engraçado, né? Tô, ó. Na paz. Outra coisa que eu não tô estudando o tanto quanto eu gostaria. Mas não tô me culpando por isso. Não tô me achando uma pessoa ruim por isso. Eu sei que eu tô fazendo o que eu consigo, que eu posso, sem me matar. E tô com fé que vai dar certo e que o esforço que eu tô colocando é bom. E que eu vou conseguir me esforçar cada vez mais. Tô muito madura. Né? Tô me achando. Mentira. É isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia. Gente, é quinta-feira então, né? Hoje eu não tenho nada na faculdade. E o que acontece? Júlia, a gente tem que atravessar a rua. Vamos mais pra frente. A gente atravessa porque é muito ruim. O que acontece? Fui no oftalmo, então dilatei a pupila. Estou meio cega ainda. Mas tá tudo bem. Estou de óculos escuros porque é nublado. Mas como a minha pupila não faz miose, a luz entra e dói. Dói muito o meu olho. E agora eu fiquei na clínica com a mãe um tempo. E agora eu e a Júlia estamos indo no cosmético fazer umas cobrinhas. Né, Júlia? Sim. Shampoo. Vamos lá ver o que que tem. Fim lá. Júlia nunca foi nesse cosmético. Eu tô levando ela pro mau caminho. É um problema. Hello, 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 gente. Então eu estou em casa agora resolvendo milhões de coisas. Porque tem projeto novo saindo nessa vida da Júlia. Mas enfim, isso não é assunto pra vlog. Isso vai ser mais pra frente. A gente vai conversar sobre esse assunto. É, agora eu comecei a estudar. Tô estudando aqui o livro da Metzell. Botei o carregador, a câmera pra carregar. Vou gravar vídeo sobre por que que eu tô... Tipo, o que eu gosto na Metzell, né? O que me atrai na Metzell. Por que que eu tô fazendo na Metzell. É... E... Vou gravar esse vídeo pra tentar postar hoje. Porque eu perdi os vídeos que eu gravei. Eu tinha gravado alguns vídeos. E simplesmente... Eu perdi os vídeos. Hehehe. Acontece, né? E... Tô aqui porque vou estudar. Tô bem concentrada, produtiva. Mais tarde eu vou treinar também, né? Não dá pra ficar sem treinar. E amanhã tem ambulatório o dia inteiro. E é nozes, né? Isso aí, gente. Assim mesmo. Life. É a vida. Né? Fiz a unha e estraguei. Não sei se vai dar pra ver. Mas tipo, eu meio que enjambrei com outro esmalte por cima. Aqui também tá assim. Mas é isso aí. Vamos estudar... Estudar. Tô estudando choque hoje. E depois eu vou estudar rinite. E vou dar uma revisita... É, rinite porque é o assunto de amanhã. Do ambulatório da manhã. E vou dar uma revisada em... Autismo. Que também é tema do meu ambulatório de amanhã à tarde. Então, tenho esses assuntos pra estudar. E vou estudar choque porque eu já tinha começado a estudar esse capítulo ontem. E não terminei. Então, agora eu vou terminar. Gente, ó. Essa aqui é a minha avó. Quase não aparece aqui, né, avó? Hoje ela chegou aqui em casa... Todos os dias. É, ela dorme aqui todos os dias. Ela chegou em casa e aí eu tava lá dentro, né? E ela só falou baixinho. Por quê, avó? Que você só falou baixinho. Porque eu pensei, a Júlia está estudando ou filmando. Me conhece pouco, né, avó? Então, minha filha, é isso aí. É isso aí, né, avó? Fazendo café. E eu em treinar. Porque é só outra coisa que eu só faço. Se eu não tô em casa, eu tô na faculdade, eu tô na academia, né, avó? É, é isso aí. Obrigada, avó. Tchau. Mas é no lugar da vó ou não sei. Tá bom. Bom dia, gente. Então, eu já vou começar atendendo e só dar um oi pra vocês rapidinho. Sexta-feira, eu tô começando aqui na Penelope de... Hoje cedo, sujei meus dedos de lip tint. Legal, né? Já estou de galego de bichinho. Olha que fofo. E tênis de glitter. E calça de bolinha. Estou bem exótica hoje. Mas então, eu já vou começar, tá bom? Depois a gente conversa. Olá, olá, pessoal. Então, é... Vamos já já começar na Europeia. Tô aqui abrindo o sistema como sempre. É, meditando, fazendo as coisas. É, quero mostrar umas coisinhas pra vocês. É, uma das poucas coisas que eu trago. Na verdade, eu trago várias coisas. E, inclusive, ele vai ter vídeo que eu trago na minha bolsa pra faculdade. No... No canal. Mas eu peguei aqui algumas coisas que eu tenho, outras que eu não tenho. Até tem em consultório dos meus pais, mas... É, acho muito legal o que a gente tem aqui no ambulatório. A gente tem martelinho. O oftalmoscópio, tem otoscópio também. Lanterna, fita métrica. A disposição pra gente usar, pegar. Então, como hoje é neuro. E faz o exame físico neurológico completo. Eu decidi pegar tudo. E, na verdade, eu sempre pego. Toda sexta-feira. Quarta e sexta, né? Porque quarta também é neuro. Então, eu peguei. E aí, pra... Fazer o exame físico neurológico completo. Que tem uns... Detalhes a mais. Então, gente. Finalizamos mais uma semana. O ambulatório agora tarde foi muito bom. Foi despedido do ambulatório da Neuropede, né? A professora é muito querida. Sério, de verdade. A gente até vai conjuntar com ela. E agora eu tô indo pra casa. Ainda mais tarde eu vou treinar. Vou pro cross. E... É isso aí, né, gente? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. Se inscrever no canal. Deixar um comentário, tá bom? Beijo. E até o próximo. E aí E aí